O peixe beta é um animal bastante bonito e de comportamento curioso. Muitas pessoas só conhecem o macho da espécie e se confundem na hora de identificar quais são as fêmeas. E você, sabe a diferença entre peixe beta macho e peixe beta fêmea? Então se prepara que é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Já vai deixando o joinha como é de costume, que logo após a vinheta vou te mostrar peixe beta macho ou fêmea. Qual a diferença? Olá, meu nome é Bruno. Seja muito bem-vindo ao canal Peixe Beta de Linhagem. Existem diferenças, tanto físicas como de comportamento, entre peixe beta macho e peixe beta fêmea. Inclusive essas diferenças fazem com que as pessoas comprem peixes macho pensando que são fêmeas ou vice-versa. Para que você não cometa esse erro, eu vou te mostrar essas diferenças. A agressividade é um comportamento característico da espécie peixe beta. Por isso também é conhecido como peixe de briga. Os machos geralmente são mais agressivos que as fêmeas. Isso não quer dizer que as fêmeas também não sejam agressivas. Elas podem ser bastante agressivas. Porém os machos são mais agressivos. Chegando até a matar outros machos ou outros peixes para defender seu território. Não podemos criar vários machos no mesmo recipiente. A não ser em algumas exceções. Já as fêmeas do peixe beta, nós conseguimos sim criar várias no mesmo espaço. Tendo alguns cuidados para manter a qualidade de vida dos animais. Na reprodução do peixe beta, tanto o macho como a fêmea vai participar ativamente do processo. O macho vai abraçar a fêmea no ato de acasalamento. Fazendo com que a fêmea libere os ovos. E neste momento ele vai fecundar os ovos. Os dois, ou às vezes somente o macho, vão recolher os ovos que caem da fêmea no fundo do aquário. Ou no recipiente que você está reproduzindo. E vão colocar no ninho. Que também é produzido pelo macho. Este ninho de bolhas. Aliás, você já viu alguma reprodução de peixe beta? Já viu esse ato do abraço? Deixa aí nos comentários para eu ficar sabendo. O ninho é criado por várias bolhas que o macho produz com a boca. E aí ele coloca os ovos neste ninho. Onde os filhotes vão nascer. E está aí uma das grandes curiosidades da criação de peixe beta. Que é que o macho cuida dos filhotes e do ninho. E expulsa a fêmea neste ato de reprodução. Ele vai expulsar a fêmea e vai cuidar dos filhotes sozinho. Durante um pequeno período de tempo. Até os filhotes conseguirem se manter, se virarem sozinhos. Em alguns casos, as fêmeas também ajudam os machos a cuidar dos filhotes. Mas são em raríssimos casos. O peixe beta se arma e se exibe para demonstrar força. E também no ato de reprodução. Ele simplesmente abre os dois opérculos. Que são as guélrias dele. Abrem as bochechas. E também se estendem todas as nadadeiras. Elas ficam esticadas. E ele faz como se fosse uma dancinha. Então eles se armam. Eles se exibem. E isso gera uma grande dúvida na maioria das pessoas que não conhecem. Que pensam que as fêmeas não se armam. Tanto o macho como a fêmea vai se armar para demonstrar força. Tá bom? Já falei um pouco sobre o comportamento e diferenças entre peixe beta macho e beta fêmea. Mas você pode ainda estar com dúvida de como identificar. Como diferenciar o macho da fêmea. Vou te dar agora, nos próximos minutos, uma dica imperdível para você não errar mais nunca. De como diferenciar as características físicas do peixe beta macho e peixe beta fêmea. Falando de diferenças físicas entre o peixe beta macho e fêmea. Eles vão ter diferenças tanto no corpo como nas nadadeiras. Os machos tem o corpo mais esguio e são mais magros na região do abdômen. Já as fêmeas são mais gordinhas. Os machos tem as nadadeiras maiores e mais cumpridas que as fêmeas. E quando os machos se exibem, chamam bem mais atenção que elas. E também não podemos nos esquecer do ovo positor que a fêmea possui. As fêmeas da espécie beta possuem um pontinho branco embaixo da barriga. Que é o ovo positor. E é por ele que ela libera os ovos durante o ato do acasalamento. No abraço. Durante a reprodução. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Compartilha com seus amigos. E assiste mais um vídeo do canal que tem vários aqui na telinha. Ou espera o próximo sair. Obrigado. E agora que você já sabe todas as diferenças entre macho e fêmea de peixe beta. Não vai se confundir mais. Um excelente dia para se criar beta. Tchau, tchau.